Os trabalhadores em educação do Estado fazem paralisação por três dias de hoje até quinta-feira. A mobilização ocorre em todo o país. Em Porto Alegre, no entanto, os professores decidiram não interromper as aulas em algumas escolas. A categoria luta para que o piso salarial nacional seja remuneração básica, com vantagens e benefícios incidindo sobre o valor. Salas de aula e corredores vazios na Escola Estadual Infante Dom Henrique. Em reunião, professores decidiram aderir à paralisação convocada pelo CEPERS até quinta-feira. Portas fechadas também no Colégio Júlio de Castilhos. Cartazes foram colocados na entrada para avisar os mais de dois mil alunos sobre os dias sem aula. Paralizaram até por todo um contexto histórico e social que está vivendo a educação pública no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, pela questão do aumento da carga horária de trabalho, pela questão do arrocho salarial, dificultando muitas vezes até o trabalho do professor em sala de aula. Entre as reivindicações da categoria está o cumprimento da lei do piso. O CEPERS afirma que a defasagem salarial chega a quase 70%. A paralisação também é contra a união de turmas nas escolas, a terceirização e o parcelamento dos salários. Mas a greve é parcial. No Colégio Estadual Presidente Roosevelt, a decisão foi de manter as aulas, assim como na Escola Duque de Caxias. A escola não vai paralisar. Alguns professores vão na Zonaldo Julinho, que tem uma reunião, e outros vão na Assembleia de sexta-feira. Conseguiram se organizar, se dividiram, para que os alunos não tenham prejuízo nenhum. Em nota, a Secretaria da Educação disse que o governo está fazendo todos os esforços para recuperar o equilíbrio financeiro do Estado, condição necessária para melhorar a qualidade dos serviços públicos e a remuneração dos servidores. Os rumos da greve serão discutidos em Assembleia do Magistério na próxima sexta-feira.